Música Afinal, o que é o trabalho infantil? Trabalho infantil é toda forma de trabalho realizada por crianças e adolescentes abaixo da idade mínima permitida, que no Brasil é de 16 anos. O adolescente também pode trabalhar a partir dos 14 anos de idade, mas sem deixar a escola. Isso é a lei do aprendiz, que a gente vai falar um pouquinho mais tarde. Por que a criança não deve trabalhar? A criança não deve trabalhar, pois seus únicos deveres são estudar e brincar. Fora isso, mais nada. E essa é uma curiosidade, que 1.750 crianças com menos de 12 anos trabalham na cidade ou na zona rural de Montes Claros. E agora eu vou passar a ouvir um vídeo para vocês entenderem melhor sobre a lei do aprendiz. Direito para adolescentes acima de 14 anos com garantias trabalhistas, segurança, remuneração e o melhor. Sem deixar de estudar. Hoje no Brasil, 60% dos jovens entre 14 e 17 anos que trabalham, exercem atividades ilegais e perigosas. Principalmente na indústria e na agricultura. Mas isso não precisa ser assim. A lei do aprendiz combina educação e qualificação no trabalho. Você não deve abandonar a escola pelo trabalho. Com os programas de aprendizagem, é possível ter um futuro duplamente garantido. Por que eu escolhi esse tema? Eu escolhi esse tema porque na minha casa, a nossa ajudante foi vítima do trabalho infantil desde os 5 anos de idade até sua adolescência. Onde ela tinha que trabalhar para ajudar a família e sustentar os irmãos. O gráfico a seguir mostra quantas crianças sofrem por causa do trabalho infantil. De 5 a 13 anos são em média 6% e de 14 a 17 anos são em média 10%. Como podemos ajudar? Sabemos que o trabalho infantil não acontece só dentro de casa. Acontece também nas ruas. Infelizmente, onde podemos ver facilmente as crianças vendendo doces, sacos, panos de chão. Mas você não pode comprar. Se você comprar, elas vão entender que elas têm que continuar e vão receber dinheiro em troca. Você também pode descassem se ver uma criança nessa situação. A ligação é gratuita. Obrigada pela atenção. Aplausos Obrigado.